Brata no vale da lua, cascudas, olha a tripulação da lombra aí, merda, tem boas pirãs, tem veleiro, goblin, sereia, bora bosta, cascuda, páscoa, de mudas, bora merda E cesar da remessa, todo dia elas tão sibéria, ela tá fazendo o que quer porque é boa de perna Vale da lua, putas, ela não é merda de um siri, mas pode ter certeza que tá cascuda, navio do pirata tá tendo merda pura Fiz uma desordem no copo com vagabundas, o sonho dela é dar pro CH14, eu nunca tirei CNH porque eu sempre estive douro Mas eu já atravessei uma boa cantinha de merda, no tanque da Farate Prato tem cocaína pura, eras mulher fruta, manetáxi arrombado O seu lucro em um ano inteiro eu faço e um mês faço, você tá procrastinando por isso que tá quebrado Eu não tinha nada e hoje eu moro em São Paulo, só porque eu sou estético as puta que é lambir meu só Olha o Capitão Goblin tá chegando com remessa, na metade a mulher fibra, com suas pedras amarelas Pra vender droga ela só precisa de sua balança, fui pro frevo duro porra eu só tinha lança Mas não tem problema porque lança é a imã de piranha, ela deu um dois e agora vai andar na prancha Ele pegou três pós de dez, eu acho que ele é o Peter Pan, tem boas putas nos bancos de trás da van Olha como essa putiane ela é boa de fibra, fez 7 mil hoje isso é culpa da carminha Porque ela me arrumou um grande fazendeiro gringo, ele pegou seis placas de gelo e pagou a vista mano Se o Goblin tá no frevo tem putiane relando, eu saí de casa cedo eu não podia ficar moscando Só tem merleira no barco, o nariz já tá nevando, todas elas são magas